Essa conversa de a vida É dura pra quem é mole É papo de otimista De gente que não se gole Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Dizer que todo dinheiro Não traz felicidade É papo de poeta rico Que não tem necessidade Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Falam que toda beleza É papo de hipócrita Bonito e coisa e tal Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Dizer que todo dinheiro Não traz felicidade Não traz felicidade Não traz felicidade É papo de poeta rico Que não tem necessidade Que não tem necessidade Que não tem necessidade Vai Vê Que essa vida louca é muito curta Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Falam que toda beleza Não é fundamental É papo de hipócrita Unido Ravel CDs Pichado nas teclas Perdi o seu amor E só agora Pensei Eu era o cara mais feliz do mundo E não sabia Meu coração reclamar Meu coração reclamar sem você Se eu pudesse voltar no tempo Eu voltaria Não sei mais se te endereço Mas eu quero te perder Fui consequente e reconheço Eu não sou um biso sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo Cuidar de você Se você disser Que vai voltar E aí? Serei seu namorado Seu amigo Confidente Nossa relação agora Vai ser diferente Já estou vendo Nos seus olhos Que você não me esqueceu Acredite Eu mudei Só me deixe Te provar Eu te amo De verdade Você tem que acreditar E deixa eu te fazer feliz Eu sei que Seu amor Sou eu Ravel CDs Pinto com Ponto BR Você vai se te endereço